Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A leitura de hoje é tirada do livro de Esther. Naqueles dias, a rainha Esther, temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Prostrou-se por terra desde amanhã até ao anoitecer, juntamente com suas servas, e disse Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Tu és bendito. Vem em meu socorro, pois estou só e não tenho outro defensor fora de Ti, Senhor, pois eu mesma me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros de meus antepassados que Tu libertas, Senhor, até ao fim, todos os que Te são caros. Agora, pois, ajuda-me a mim, que estou sozinha, e não tenho mais ninguém senão a Ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em meu auxílio de minha orfandade. Põe em meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão, e muda o seu coração para que odeie aquele que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices, e livra-nos da mão de nossos inimigos. Transforma nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. Reflexão Os hebreus possuíam uma maneira muito respeitosa e gentil de orar, pedindo alguma graça a Deus. Reconheciam seus pecados, louvavam a Deus e, confiantes, faziam seus pedidos de maneira muito reverente. Esther, crê e confia que Deus pode dar-lhe a graça pedida, e de fato é atendida. O próprio Jesus nos aconselha a pedir com insistência. Pedir, procurai, batei, pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra, e a quem bate, a porta se abrirá. Mateus capítulo 7, dos versículos 7 a 8. Pedir com insistência não significa pressionar a Deus, obrigando-o a dar o que pedimos e na hora em que desejamos. Deus nem sempre nos dá aquilo que pedimos e do modo como queremos, porque sabe que nem sempre pedimos o que é bom. Mas, depois, vamos perceber que Deus nos deu outras graças, muito maiores e mais proveitosas do que aquela que havíamos pedido. Aproveitemos o tempo da quaresma para rezarmos e, antes de tudo, dar graças e pedir, confiando-nos, que Deus está disposto a nos livrar de todos os perigos e nos conceder as graças de que mais necessitamos. Rezemos o Salmo 137 juntos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos e, ante o vosso templo, vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabado esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Tenha um ótimo e abençoado gênero. Vossa bondade é para sempre. Vossa bondade é para sempre. Amém. 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 Amém.